Olá, sejam bem-vindos a mais um VLOG SIMS NEWS E hoje, gente, é o seguinte, nós vamos falar sobre o The Sims 4 Mochino, exatamente Aquela coleção de objetos completamente necessária que vai lançar amanhã E tá todo mundo super animado porque era exatamente isso que a gente queria no The Sims 4 Ok, tudo que eu falei até agora foi ironia, tá bom, gente? A única coisa que eu falei que era verdade é o VLOG SIMS NEWS Porque esse aqui é realmente um VLOG SIMS NEWS, ok? Beleza, hoje eu vou dar a minha opinião, a minha sincera e humilde opinião sobre o The Sims 4 Mochino Que é a coleção de objetos, eu já disse, beleza Bom, eu acho assim que essa coleção não é nem um pouco necessária Mas como o meu foco aqui é dar notícia pra vocês, é isso que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá para o site Sims Time, vai estar aí na descrição Para ver um pouco sobre essa coleção maravilhosa que todo mundo vai comprar E gente, só pra deixar bem claro Essa coleção tá sendo lançada com uma parceria da EA com a loja de roupa Mochino Que é uma marca de roupa, uma loja de roupa, sei lá Enfim, vamos ver o que tem aqui, né? The Sims 4 Mochino Recursos principais revelados A equipe The Sims compartilhou as informações sobre os principais recursos do The Sims 4 Mochino Coleção de Objetos La Casa de Papel Enfim Tem essas roupas aqui maravilhosas, vocês podem ver, ó Super estiloso Nossa, eu vou usar essa roupa aqui com certeza, mano Eu vou comprar a coleção hoje mesmo, porque vai lançar amanhã Eu vou comprar na pré-venda, tá? Apenas R$40,00 por meia doze de objeto E apenas cinco roupas Vamos lá Essa coleção aqui, ó A gente pode ver aqui que tem uma janela aqui Que provavelmente é a janela nova Ou não, eu não sei Ó A gente pode ver aqui estilos diferentes e tudo mais Ok, bem festa luxuosa Só perde o problema pro meu bichinho, beleza Mochino vs The Sims Mostre seu amor pela moda vestindo seus Sims com a última coleção de cápsulas inspiradas no The Sims Ou escolha estilos de roupas das famosas coleções da Mochino Ó O estúdio de gravação, velho O estúdio de fotografia Onde é que a gente já viu isso antes, mano? Uma coisa completamente inédita, mano Não tivemos isso aqui no pacote de expansão do trabalho, mano Que foi a primeira expansão do The Sims 4 Que estranho, não é mesmo? Isso aqui não é nem um pouco familiar Uau Fica uma carreira brilhante Como fotógrafo de moda autônomo Completamente original O seu sim construirá uma carreira com oportunidades fabulosas Aprenda a selecionar uma coleção E a escolher o tema perfeito para fotografar E então descubra os ângulos certos para situar os visuais usados e estilizados Uau Eu nunca tinha visto isso Meu Deus Eu estou estupefato Cultiva a carreira do seu sim como fotógrafo de moda autônomo Viva um estilo de vida flexível E inspire-se para divulgar seu trabalho em grandes campanhas e capas de revistas Tá bom, gente Agora falando sério Essa carreira parece que é bem assim completa, sabe? Parece bem interessante E como não teve na primeira expansão Que foi o trabalho que teve o estúdio de fotografia Mas não teve a fotografia Enfim Eu acho que talvez por causa desse trabalho Talvez essa coleção ainda valha a pena Só por causa disso aqui Beleza Vai ter uma carreira de fotografia Você vai poder tirar fotos dos seus sims E postar nas revistas Beleza Aqui temos algumas coisas aqui Uns objetos Esse sofá aqui bem estiloso Nossa, esse sim aqui está bem estiloso também Uau E temos essa janela aqui, mano Essa janela aqui está realmente bem bonita, mano Talvez a janela E a carreira de fotógrafo Talvez valha a pena Dois motivos para você comprar Vamos ver, né? Se tiver cinco Você pode comprar Se não tiver Né? Ok Faça uma sessão no estúdio Dê vida ao seu estúdio Onde os holofotes e a pressão estão sempre ligados Decore-o com fotos Novos móveis E decorações e toques personalizados Criar um estilo? Não Coleção de objetos? Criando um espaço inspirador para fotografar sua música Ou seja, você vai chegar lá Você vai desfilar Sobre os holofotes Vai ter um monte de gente tirando foto Ok Agora vamos ver algumas coisas aqui Ok Vamos ver Vamos ver isso aqui Capa logo render ícone Ok Olha essa render aqui Que chiqueza, velho Uau Esse sim aqui está super animado Ele com certeza queria estar aqui Nessa coleção de objetos Que vai ser super bem sucedido E vai vender pra caramba Olha Legal Olha essa render aqui Olha essa logo aqui Esse design Maravilhoso Que foi o novo design do The Sims 4 Pra quem não sabe Muito bonito, mano Nossa Olha a capa do The Sims 4, não é mesmo? Muito bonito Uau E a logo é o que? Uma corrente Uau Beleza É só isso Beleza Então, gente A coleção de objetos é isso Você vai pagar 40 reais Mas pra ter alguns objetos Uma carreira de fotógrafo Uma carreira de fotógrafo Que é o que? Sobre moda Que é sobre ser famoso também Que é sobre ser atriz Moda Fotografia Tudo A mesma coisa, velho E agora eu me pergunto Por que não colocaram Essa carreira Na expansão Uma fama Por que? Porque eles queriam lucrar Não é mesmo? É isso aí A EA só gosta de lucrar Pois é, mano Em vez deles ouvirem a gente Para Trazerem coisas legais Coisas que a gente realmente precisa Vamos trazer uma coleção de objetos Que todo mundo quer É isso aí Beleza, gente Eu não tô aqui pra criticar o The Sims 4 Talvez eu esteja um pouco puto, né? Porque não é isso aqui que a gente quer Eu acho que a maioria de vocês Pode concordar comigo Porque Mano Não era isso que a gente queria, mano O que nós queremos? Universidades Ladrões Policiais Carros Mundo aberto Criar um estilo Que a gente recebe Uma coleção de objetos Essa aqui é a nova janela deles, tá? Essa janela aqui, ó Essa janela aqui é bonita, mano Como eu disse A janela é um dos motivos Para você comprar A coleção E a fotografia, né? Ó Espero não estar sendo muito duro Com o The Sims 4 Mas Eu tenho que desabafar um pouco, né, velho? Pois é Como eu disse A carreira É uma coisa que deveria ter vindo Há muito tempo Ao trabalho Só teve que Três trabalhos, né? E a loja de roupa lá Pois é, né? Poderia ter vindo A carreira de fotógrafo Não Não, 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 não Vamos colocar na coleção de objetos Beleza, mano Ok Olha Sinceramente, dando meu vídeo de opinião Sem ficar Falando muito mal Eu não acho que essa coleção de objetos Vale a pena, sabe? É só mais uma coleção de objetos lá Pro estoque da EA Dentro de centenas de coleções de objetos Que Você pode gostar Ou pode não gostar Tá ali entre meu bichinho Entre festa luxuosa Tá ali no meio, ó Não sabe se é pior Ou sabe se é muito pior Pois é Mas é isso aí, gente É mais uma coleção de objetos E A cada vez que vemos aqui o The Sims Nós sabemos que Está na hora de ter um concorrente Não é mesmo? Paralives Chegue logo, por favor Eu tô bem Pasmado, velho Eu tô revoltado Eu tô putaço Com o que a EA Tá transformando o The Sims, mano A EA, velho Ela tá pensando só em dinheiro, velho Ela pensa em dinheiro Só isso Ela faz isso com o FIFA Ela fez isso com o Sin City E faz isso com o The Sims, mano Mano, a EA Ao todo, assim É uma Empresa Muito Mecenária E ela vai acabar destruindo o The Sims Ela vai acabar Com a franquia do The Sims Uma franquia de anos de sucesso Que muita gente joga Mas agora muitos estão desanimando, velho Eu sou uma pessoa que, tipo Não gosto de jogar The Sims 4 Eu gosto de jogar The Sims 4 Eu gosto, tá, Paulo? Eu gosto Mas Essas coleções, velho Dá uma revolta, mano Que puta que pariu Tudo bem que eu não compro elas Mas como o Simmer Como o jogador Que pode opinar sobre as coisas Porque eu jogo E eu sei como é Eu acho que essas coleções, mano Não vale a pena, velho Não vale a pena Eu fico pensando, velho Não tem muito tempo ainda Tem mais o que? Dois anos de The Sims 4 ainda E até agora não teve o que? Ladrões, mano Ladrões É uma coisa que teve Desde o The Sims 1, mano Vinha ladrão Roubava sua casa Tinha várias coisas diferentes No The Sims 1 Que hoje não tem No The Sims 4, velho No The Sims 2 Veio várias coisas diferentes também No The Sims 3 também No The Sims 4 também Veio coisas diferentes Mas na maioria das vezes São coisas Desnecessárias, velho Essas coleções São uma bosta, velho Meu Deus do céu Isso aqui tá no nível Meu primeiro bichinho, mano Porque isso aqui É uma coisa que se encaixaria Perfeitamente No rumo à fama Ou no ao trabalho Como eu disse E é isso aí Foi uma parceria Eu até entendo Que eles tenham feito isso Essa parceria aí Com o Amostino Pra quê? Pra ganhar dinheiro, né? Pra trazer mais fãs E pra ganhar mais dinheiro Beleza Pra quem gosta Vai comprar Não tem nada contra Cada um faz o que quiser Com o seu dinheiro Mas eu acho que Não sei, velho Eu só vou ficar feliz Se no final desse ano Tiver universidades E o Reino da Magia Pelo menos tá chegando Eu espero mesmo Eu espero mesmo Que eu não tenha que ficar Xingando The Sims Mais uma vez Quando chegar o Reino da Magia, mano Porque eu espero realmente Que esse pacote de objetos Seja bom Porque o pacote Vampiros Foi bom Foi muito bom Eu gosto deles, sabe? Os Vampiros são super detalhados O pacote de Aquele lá Da Rumo à Selva Não, que Rumo à Selva O quê? A aventura lá Eu esqueci, mano Vai aparecer aqui na tela, tá? O Stranger View, mano Foi um pacote de objetos Muito bom também Até hoje eu não zerei Aquele pacote lá Porque não deu tempo ainda, sabe? Tem coisas boas Mas tem coisas horríveis Que EA lança pro The Sims 4 Que poderia ter vindo de graça, velho Mano Eu tenho medo Pelo The Sims 5, sabe? Eu tenho medo Do que o The Sims 5 Pode trazer, mano Porque Mano Eu não sei, velho Porque Se o The Sims 4 tá assim Cheio de coleções picotadas Cheio de pacotes picotados Cheio de expansões Picotadas também Imagina um 5, velho Mano Meu Deus do céu Se EA não tiver Uma concorrência Pro The Sims 4 Ou pro The Sims em geral O The Sims 5 vai ser uma merda também, mano Não tô dizendo que o The Sims 4 é uma merda Porque ele é bom Mas Vai ser 300 reais por um jogo base E 200 reais por uma expansão, mano Que já é assim no quarto praticamente Mas Enfim Vai ser isso, velho Vai ser isso E vai ser pior Se a gente não tiver um concorrente Pro The Sims em geral Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o The Sims 4 E o City Skylines O City Skylines Tipo Ninguém tá botando fé Tem muita gente que eu sei Que não tá botando fé no Paralives Porque ele é novo Ainda não teve nenhum trailer Os gráficos são meio estranhos Parece jogo de celular Eu sei, velho Tem muita gente que fica comentando essas coisas aí No meu vídeo lá Pois é, eu sei E tipo Tudo bem Pode ser esses gráficos Pode parecer jogo de celular Pode parecer jogo com gráficos de 2005 Mas Assim que sair o trailer, mano Só de ter Mundo aberto Pets E estações No jogo base Já tá melhor que o The Sims 4, velho Porque o The Sims 4 você precisa de quê? Pagar 140 reais pra ter estações 160 reais pra ter pets Não sei quanto pra ter outra coisa E tudo isso Vai ter no base Do Paralives Entendeu? E vai ter DLCs de graça Eu não tô ainda tecendo o Paralives Porque ele pode flopar muito bem Mas eu tô dizendo que o The Sims Pre-cisa De um concorrente Entendeu? Ele precisa, mano Não é uma coisa que tipo Ah, tem que ter Não Precisa, mano Não precisa Alguém tem que abrir os olhos Daquela aí E aí Você está cega Por dinheiro Entendeu? É isso que alguém precisa Falar pra ele Alguém tem que olhar O que ele tá fazendo E falar E aí Para com isso Sua miserável Eu acho que isso só vai acontecer Quando tiver um concorrente Entendeu? Ou quando O You Right Voltar pro The Sims Coisa que Provavelmente nunca vai acontecer Mas enfim, mano Eu tenho medo Pelo The Sims 5 Eu espero que O Reino da Magia Não decepcione Eu espero que Tenha universidades Como a última expansão Desse ano E que seja boa Também, né Porque Eu até gostei Do Rumo à Fama Vai Rumo à Fama Não foi ruim, não E o Estações Melhor expansão até agora Mas é isso, mano Entre coleções boas Coleções ruins Coleções péssimas E coleções Meu primeiro bichinho Agora temos mais umas As coleções Mochino Que é Um pouco abaixo De meu primeiro bichinho Talvez empatada Beleza? E é isso aí, mano Eu não sei mais o que falar Sabe? Eu só quis aqui Falar um pouco pra vocês Da minha opinião Mostrar um pouco Sobre O Mochino Pra ver se vale realmente a pena Eu não vou mostrar o trailer Porque eu acho que vocês já viram Mas quem quiser ver Vai no YouTube Que deve ter, beleza? E é isso aí, gente Eu não vou ficar pagando pau Pra EA Pra ela achar que O The Sims tá bom Porque não tá, mano Não tá bom desse jeito E eu tô revoltado Eu tô bem revoltado Bom, gente Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Por favor Não me reteiem aí Nos comentários, tá? Só dei minha opinião Mas, né? Tá foda Tá foda pra cacete Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem muito like Se inscrevam no canal Não deixem de dislike Por favor, tá? Só dei minha opinião Só quis fazer um vlog simples aqui Meio opinativo Porque eu não aguentava mais Aí tava agarrado aqui, ó Tava aqui, ó Agora soltou, viu? Sem tá agarrado mais Porque eu acabei de soltar Tudo que eu tinha pra falar Sobre o The Sims 4 E logo, logo, logo vai ter mais Beleza, gente? Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal E... Até o próximo vídeo Tchau Beleza? Falou Fui Beijão Seus bandas De meu primeiro bichinho Brincadeira, tá? Isso aí foi muito pesado Tchau 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 Tchau